Aí vão duas maneiras fáceis de conseguir dinheiro no jogo Dead Island. Precisa estar no Act 2 e precisa ter aberto a igreja e o galpão. A igreja você abre assim que entra no Act 2, é só matar o zumbi que fica na frente dela e entrar. O galpão você abre encontrando ele e matando os zumbis que ficam tentando entrar lá. Um jeito fácil de abrir o galpão é fazer a quest Last Chance on the Wall, que é desse cidadão. No primeiro pôster você vai encontrar o galpão, fica bem na frente dele. Já está ali? Primeiro de tudo. Move para o galpão. Você vai encontrar três armas. Essa. Eu não estou indo em uma jovem. Deixa-nos colocar essas pôsteres. Eu não estou indo em uma jovem. Volta para a igreja e repete o mesmo movimento. Não dá para mover direto do galpão para o galpão, senão a arma não vai aparecer. Tem que fazer pela igreja. Espero que você não esqueça de me esquecer. Deixe-nos colocar essas pôsteres fora do zumbi. Eu estou preocupado por você. Vamos fazer mais uma vez. Pegue as três armas. Agora que você já pegou o suficiente, vai vender essas armas que você pegou. Vai conseguir mais ou menos 200 por cada uma. Então se você fizer isso muitas vezes, vai conseguir dinheiro bem fácil. Pode fazer quantas vezes quiser, então vai ter dinheiro sempre. Não precisa se preocupar, não. Outra maneira bem simples. É duplicando a arma. Tem um bug no jogo que facilita a duplicação da arma. Vamos para um lugar mais aberto. Você precisa de uma arma branca. Você mira para jogar ela. Assim que você jogar, usa o atalho do inventário. Que no controle é para cima. No direcional. No teclado eu acho que é a letra I. Assim que você jogou, dropa a arma no inventário. Aí você vai ter duas. A que você dropou é a que você jogou. Só pegar ela de volta. Pode repetir a ação quando você quiser também. As duas armas têm a mesma durabilidade, a mesma força. Então. É bom para quem quer uma missão mais difícil e não tem muita arma boa. Pode vender arma duplicada também. Eles vão dar um preço bom para ela. Principalmente se for arma boa. Tipo, arma rara. Azul. Laranja. Verde. Esses dois modos já tem em sites americanos. Mas eu decidi fazer um vídeo aqui traduzido. Porque nem todo mundo sabe inglês fluente. Nem sempre entende tudo. Então vai aí. Espero que eu gostasse.